É, você em algum momento foi uma dona de casa? Não, graças a Deus. Faz falta? Não, zero. Quem é dona de casa na sua casa? Todo mundo. Ah, é? Todo mundo. Todo mundo faz tudo? Não, todo mundo faz tudo, mas todo mundo faz alguma coisa. Você lava a louça? De vez em nunca, mas lava. Porque os caras falam, mulher, vai lavar a louça e tal, isso aqui e tal. É, então, eu lavo mal, então se mandar lavar a louça na sua casa... Não é uma boa. Não é uma boa, pede pra fazer outra coisa. Não, então, eu tenho uma rede de apoio incrível e eu construí uma vida pra que o meu tempo com as crianças seja de qualidade. Então, desde que o Frederico nasceu e foi para a escola, tirando o período da pandemia, que foi um período muito diferente aí, daqui a pouco a gente vai conseguir entender o que aconteceu naqueles primeiros dois anos que foram duros, assim, e eu continuei trabalhando fora, enquanto todo mundo ficou dentro de casa, então aquilo foi também diferente pra eles. Eles estão em escola integral desde sempre, desde bebês, eles ficam na escola de manhã até o fim do dia. Então, eles almoçam na escola, me tiram a obrigação do almoço. Sim. Eles fazem os lanches na escola, então, assim, eu também me organizo e prefiro eles na escola com os amigos e com professores e com atividades e com o ladeiro e com fazer nada do que em casa assistindo televisão. Você correndo, também o seu tempo e o Paulo colabora muito, né? O Paulo colabora. Então, a gente tem funcionário que ajuda a gente, a gente tem, quando eu preciso fazer viagens, minha mãe que corre pra ajudar e que eu tenho sempre como primeiro grito que eu dou mãe e é o neto que precisa, então ela vem. Você é filha? Talvez não. São pequenos, né? Eu peço pra um dos três ligar e falar, vovó, a gente precisa de você. Ela aparece. Então, eu tenho ajuda, mas, assim, dona de casa nem sou, nem quero ser, nem quando os filhos não estiverem mais dentro de casa, que é, né, um caminho natural, né, da gente voltar pra ser um casal. Também não tenho nenhuma intenção em ser uma velhinha dona de casa. A mulher, ela tá em que estágio hoje? Marília Ruiz à parte. Ainda há muita, houve evolução, não houve, que você já contou aqui a tua história. Em geral, mas se você quiser fechar o esporte, pode fechar. Em geral, acho que, em geral, e no esporte, há uma evolução óbvia, inclusive obrigatória, né, por conta de leis, não por conta da vontade da sociedade. Acho que há marcos civilizatórios que obrigam mudanças de comportamento, de corporações, de, né, algumas das pessoas nem queriam que fosse assim, mas foram obrigadas a aceitar. Então, sim, há uma evolução de quando eu era, assim, da vida que a minha mãe teve até ela ser mãe, até a vida que eu tive até ser mãe, se eu falar que não teve, ela é um absurdo. Ela é ainda ridícula se você sentar, contar como é a vida de um homem adulto e uma vida de uma mulher adulta. A hora que ele sai de casa, a roupa que ele resolve pôr, a hora que ele chega em casa, ele precisa olhar pra trás. Então, assim, é óbvio que ainda há diferenças enormes. E em nichos muito específicos, como é o jornalismo esportivo e outros nichos ultramachistas, essa evolução, ela é menor. Então, eu sempre, eu me considero uma pessoa que eu sofro machismo, eu sei que eu sofro diariamente, eu estou de outro, tu tem que responder, eu vou lavar a louça, como você falou, ou coisas piores. Mas, profissionalmente, eu sei que eu passei da arrebentação. Eu recebo mais você é corintiana do que você é mulher. Isso, pra mim, é um elogio. Porque o jornalista esportivo chamado de clubista é o normal do homem, não é? Bem-sucedido o jornalista esportivo. Esse é o normal. Ah, você é Mauro Baet, ah, palmeirense, ah, outro, ah, não sei o quê. Então, isso... Eu sou São Paulino, vocês tiraram, mas falam que... Se o máximo que a pessoa pode dizer que eu sou corintiana, eu sou mesmo. Tá bom. Acertou. Você acertou, eu sou corintiana. Então, assim, apesar de eu saber que é feito de um jeito violento, virulento, grotesco, muitas vezes, ah, gambá, não sei o que lá, isso, pra mim, é uma prova que, no meu caso, e é... Só tô falando do meu caso, eu passei a arrebentação de o que essa tá fazendo aí. Eles já sabem o que eu tô fazendo ali, agora eles acham que eu tô defendendo o Corinthians. Mas depois eles já sabem o que eu tô fazendo, eu não tô ali de... Eu não tô a passeio. Acho que quando eu falei que eu fiz escolhas corretas, acho que durante a minha trajetória, muitas tropeçaram, ou desistiram, ou desviaram pra um jeito de trabalhar que não deu certo. Porque o que deu certo foi o contrário, foi a mulher entrar no futebol para ser ela, e não ser um personagem. Então, o fato de eu, num começo, ah, não tira foto, ah, vamos fazer uma matéria sua, capricho. Ah, obrigado, eu não tenho interesse. E não é porque eu não tenho interesse, porque eu sou tímida, ou não tenho interesse, porque eu não tinha interesse nesse nível de associação. Ah, essa, ela gosta de passar batom rosa e não... Eu uso batom. Eu vou a restaurantes, eu gosto de viajar. Mas acho que quando eu construí a primeira imagem, sabe, a primeira imagem em porta, eu construí a imagem de quem gostava de futebol. E agora sim, as pessoas podem saber que eu tenho filho, que eu sou casada com o Paulo Bonfá, ou que eu tomo vinho, ou que nas férias eu tenho um clube de leitura. Mas se eu tivesse feito isso antes, eu acho que talvez as pessoas tivessem falado assim, ah, ela tá ali pra divulgar isso, então. Ou ela tá ali pra ganhar um contrato de não sei o que, ou sair na Playboy. Coisas que aconteceram na minha vida e que eu não tenho nada contra quem fez. Só que eu acho que isso teria me impedido de chegar onde eu tô hoje. Talvez eu tivesse chegado mais longe. Talvez eu tivesse sido mais feliz, mas eu tô feliz com o caminho que eu trilhei pra mim. Porque acho que o mundo e as redes sociais transformaram as pessoas em coisas. E se alguém procurar meu nome na internet, que eu fiz em 2005, 2004, 2003, eles vão ver que eu fiz jogo de futebol. Você foi convidada pra posar na Playboy? Foi. E aí, como é que foi a resposta? Não. Nem discutiu conversa? Não. Não é dinheiro, nada? Não. Não se arrepende? Não me arrependo. Sou muito amiga do cara que na época fazia os convites e tal. Claro, o trabalho dele. E na época eu tinha amigos que trabalhavam na Abril. E eu ia sempre na Abril fazer muito... Eu fazia muito frila pra placar. Muito. Mesmo trabalhando no outro show, eu fiz muitas matérias pra placar. Então eu ia muito no prédio da Abril. E eu conhecia as pessoas de lá. Ah, então faz a VIP, que era uma outra revista masculina. Vocês querem que eu faça uma matéria? Eu faço pra vocês. É uma questão de filosofia, né? Não, era uma questão assim... Primeiro, não sou aquilo. Eu teria muita dificuldade de fazer bem feito, porque assim, mal consigo posar pra uma selfie. Então assim... E eu tinha objetivos profissionais claros como jornalista. E mesmo que isso pudesse ser um shortcut, um desvio ali, que pudesse me dar mais dinheiro, mais visibilidade, um trabalho na TV que eu não tive. Podia ter acontecido. E aconteceu com algumas pessoas. E eu acho que o talento tá sempre à frente dessas escolhas. Eu não tô criticando a escolha, não. Mas eu não conseguiria lidar com isso. Eu não faria de bom gosto. Eu falaria pro dinheiro. Eu falaria... Não faria... Não é a minha, entendeu? Hoje em dia eu poderia ter uma vida muito mais exposta. E talvez isso me desse visibilidade. Eu vejo muita gente que usa filho pra ganhar contrato. Ou usa o Instagram pra mostrar as férias. Olha, vem aqui. Olha meu estilo de vida pra ganhar patro... Eu não consigo. Eu realmente... Ah, se eu quiser fazer uma coisa comigo pra falar de futebol, ou até da minha vida, eu consigo. Mas essa exposição, que hoje em dia ela é baseada num escambo, eu te empresto a imagem dos meus filhos, você me manda um... Eu não consigo. E eu acho que, infelizmente, a gente... E também eu acho que tem um pouco de idealismo da profissão. Eu tenho vontade, e faço isso todos os dias, de me diferenciar de influencer. E não tenho nada contra, só que eu não sou. Também não expõe a minha família, não. Não, não. Mas sabe essa coisa, por exemplo, o fato de eu ser corintiana não é um problema. Mas eu não sou o Corinthians, e eu não sou do Corinthians. Claro. E pode criticar... Eu só sou o corintiano. Então eu não ganho dinheiro do Corinthians. Quando a Nike me manda a camisa do Corinthians, eu posto, obrigada Nike, etc. No dia seguinte, eu vou fazer o jogo do... Então, porque eu... Pode ser que eu deixo completamente errado, é que depois falo, putz, esse era o caminho, olha aí todos os influencers sendo milionários. Porque é isso que está acontecendo com o jornalismo esportivo. E eu entendo que o público gosta dessa pessoa, desse nicho. Mas eu não gosto só do Corinthians, eu gosto de futebol. Então, se eu virar só o Corinthians, só do Corinthians, só lembrar de mim quando tem jogo do Corinthians, eu perco tudo que eu construí, porque eu nunca fui só o Corinthians. E eu não sou o Corinthians. E eu não sou o Corinthians. E aí E aí E aí